A acadêmicos de Santa Cruz e a Beija-Flor levam para a avenida enredos de paixão e felicidade. A escola de Milópolis vai desfilar o calendário das festas populares. A Santa Cruz volta ao grupo especial Tremulando Bandeiras em nome da folia. No futebol a bandeira dá colorido arquibancada. Para o torcedor é um manto que envolve a paixão. Depois dessa vermelho e preto, só a verde e branca da Santa Cruz. Na descoberta de um novo mundo, no alto do Everest, na lua, uma bandeira simbolizou a conquista do homem. Na avenida, a Santa Cruz vai provar que ninguém vive sem bandeira, nem mesmo o carnaval. A Acadêmicos de Santa Cruz vai levar para a Marquês de Sapucaí quase duas mil bandeiras. De todos os países, dos estados brasileiros, de times de futebol, da campanha Rio 2004 e de todas as escolas de samba do Rio de Janeiro. Mas só uma vai receber um destaque especial durante o desfile. Verde e branco são as cores da paixão de Cinti Vanderli pela escola de Santa Cruz. O espetáculo de fogos de artifício que marca a passagem de ano no Rio é o Paraná. O ponto de partida para a grande festa da beija-flor na avenida. No desfile, a escola mostra a fé do brasileiro, na devoção a Emanjá. O pecado da gula será perdoado. Comer, comer sem culpa, feijoada, macarronada, chocolate. A beija-flor convida para uma festança recheada de delícias. Olha a beija-flor aí, gente! No calendário das festas, uma homenagem aos 50 anos de Nilópolis. O carnaval, a grande festa do povo, também vai ser lembrado do desfile da beija-flor. A alegria fantagiante das baianas e das fascistas mostra que esta é uma festa sem barreiras e que diverte gente de todas as idades. Para mim não tem outra coisa. Se eu morrer na avenida, eu fico feliz. Eu adoro a beija-flor, morro pela beija-flor. A gente fica por aqui. Uma boa tarde, um ótimo fim de semana para você. A gente fica por aqui.